Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, começando um vlog de final de semana pra vocês Hoje é sábado, já são quase 6 horas da tarde Sabe aquele dia que você tira assim pra não fazer nada? Eu tava me preparando pra esse dia faz muito tempo Então na quinta-feira eu já limpei toda a minha casa Ontem já arrumei todo o guarda-roupa pra hoje, sábado Eu poder me dar o luxo de não fazer nada Só descansar, porque eu nunca consigo Ou eu tenho que estudar, ou eu tô fazendo alguma coisa Então hoje, finalmente eu consegui Fazer muito tempo que eu não consegui assim Descansar igual eu descansei hoje Então, reagi né Me arrumei, tava gravando esse padre aí pra vocês E aí agora finalmente posso sabadar Mas não ainda Por enquanto eu acho que eu vou ficar no celular, vendo o tiktok E aí depois que a gente for fazer alguma coisa Eu mostro pra vocês Eu acho que hoje talvez a gente vai fazer um sushi Não é bem sushi, mas vocês vão entender o que que é E enfim Depois eu falo mais com vocês Tá um dia lindo, super friozinho Fim de tarde maravilhoso Do jeito que eu gosto Gente Uma coisa aqui que faz muito tempo que a gente não pede Acho que desde o ano passado Sushi Aí hoje a gente pediu Fazia muito tempo mesmo que a gente não pedia E agora a gente vai comer Momento 1 agora Bom dia Samambaia Daqui a pouco você vai ser a guardã Bom dia Domingão Falei mais uma vez Na minha missão de acordar tarde Acordei 9 horas da manhã né Não é tão tarde quanto eu gostaria Mas tá bom Gosto de descansar bastante Hoje tá um dia de chuva Tá bem friozinho Uma delícia pra ficar em casa Aproveitar bastante com o meu marido Vou deixar ele dormir um pouquinho mais Tô terminando de editar o vídeo Logo logo vou fazer um café pra gente E é isso Domingo Agora sim o vídeo vai começar né Ontem eu não filmei nada pra vocês Realmente foi só aquilo Eu fiquei gravando o Spadei ontem o dia inteiro Praticamente o dia inteiro E aí Depois eu fiquei mexendo um pouquinho no celular Aí a gente foi comer A gente ficou vendo séries A gente foi jogar uno E foi só isso gente A gente fez nada demais E aí hoje Hoje eu acho que a gente não vai fazer nada demais também Mas eu vou gravar pra vocês Vamos tirar conteúdo aqui pra gravar né Bom gente Então vocês viram Tomei café E aí depois a gente ficou deitando aqui Tava postando e editando vídeo né Pra postar pra vocês agora E já são uma hora da tarde Agora eu vou lá lavar aquela louça E cozinhar uma bagunça Porque ontem realmente a gente preferiu Comer E deixar a louça pra hoje né Então ficou a louça de ontem E de hoje do café Vou lá lavar Vou fazer almoço também Acho que vou fazer panqueca Fazer um docinho gostoso Pra gente comer um brigadeiro Com morango E acho que é isso Acho que a gente vai ficar só Ó de buenas aqui Olha isso gente Meu Deus Socorro né E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E agora eu vou lá, gente, trocar de roupa, tirar esse pijama, arrumar esse cabelo. Não é porque não, é porque tá em casa que tem que andar toda desmazelada. Ai, ai, gente, tô com alegia no olho só pra variar um pouquinho. O que o senhor quase não vive com alergia, né? Dei uma escovada aqui no meu cabelo só na frente mesmo. Vou só pentear ele. Nossa, aquela hidratação, aquela máscara que eu usei ontem. Se você não viu o vídeo de Spadey, vai ver que já está no canal. Ela é perfeita. E aí eu só preciso passar a escova bem pouquinho na frente só pra dar um retoquezinho e já fica mara. Ai, eu vou passar esse meu olhinho aqui da Cadivel que eu mostro ele simplesmente todas as vezes. Ele é um machado, assim, foi perfeito. Tá sendo o meu olho preferido de todos. Ainda quero comprar o da Vela, né? Mas o da Vela está um pouquinho caro, talvez. Enquanto eu não crio coragem pra comprar o da Vela, eu uso ele. Ele deve ser maravilhoso. Gente, não vou passar maquiagem. Eu passo maquiagem absolutamente todos os dias da semana, né? E aí, final de semana, eu tento me permitir ficar um pouco sem, até pra minha pele poder respirar. Mas o que eu passo todo santo dia é o meu protetor solar. Ele é indispensável. Não abro mão dele. Igual hoje tá um dia friozinho, super notado, chuvoso. Mas o protetor solar é indispensável. Tá um pouquinho só de base nas minhas olheiras. Mas, assim, quase nada. Só o que tava sujo da esponvinha mesmo. Uau, bastante coisinha. Porque eu tenho muita olheira. Muita, muita mesmo. Essa base, ela é um pouco amarela. Eu deixo um pouco amarela. Mas só pra ver ele ser um pouquinho mais apresentável aqui pra vocês, né, gente? Outra coisa que eu vou passar aqui pra gente finalizar é o meu hidratante da Rica. O meu hidratante labial que eu não vivo sem. Principalmente agora no inverno que os lábios ficam muito ressecados. E vou dar uma preenchidinha na minha sobrancelha também. Uma outra pessoa agora para o meu domingo em casa, né? Gente, preciso enaltecer esse esmalte aqui. Olha a perfeição, a delicadeza disso, sério. Perfeito. Se você não viu o vídeo de ontem, vai ver que eu mostrei qual que é o esmalte. Tô apaixonada por ele. Maravilhoso. Gente, 1h45 da tarde. E a gente tomou café super tarde. Depois a gente ficou comendo só o ladinho ainda. Então, não vou fazer almoço. Mas eu vou fazer sushi. Sushi do meu jeito, né, gente? Nunca fiz. Eu não tenho nada apropriado. Vou fazer com salmão e queijão e arroz normal. Quais as chances disso dar? Bom, nenhuma. Mas vou filmar para vocês. E vou fazer também um docinho para a gente comer. Um brigadeiro com morango. Então, vamos lá fazer. Bom, gente. Então, vamos lá, né? Eu tenho uma xícara de arroz normal. Eu já vi várias pessoas no YouTube fazendo com arroz normal. E meio que dá certo. Então, eu peguei uma xícara de arroz normal. E vou lavar bem até a água sair branca. Para mim, esse passo já é o comum. Porque eu sempre lavo muito bem o arroz. Ó, gente. Pegar uma panela sem óleo, sem nada. Vou jogar o meu arroz bem lavado. E aqui eu jogo uma, duas e três xícaras de água. Aí eu coloco uma colherzinha de chá de sal. Dou só uma mexidinha e vou deixar ele cozinhar agora. Enquanto o meu arroz cozinha, eu vou dar um jeito aqui nessas roupas. Vou dobrar e guardar. Ó, gente. Eu acho que era pra ter botado mais água, porque era pra ter ficado mais papu do que isso. Mas nem problema. Vai ficar assim mesmo. Agora eu vou tirar daqui e fazer o tempero do arroz. Ó, gente. Aqui na panela que eu fiz o arroz tem uma colher de açúcar e três colheres de vinagre de álcool mesmo, que ele comeu. Aí eu vou deixar ela maduradinha e vou jogar o arroz aqui. Ó, gente. Aí eu vou deixar dar uma queimadinha e depois só jogar o arroz. Pronto, nesse ponto aqui eu vou jogar o arroz. Ó, gente. Aqui eu tenho, acho que, 100 ou 200 gramas de salmão. Vou cortar em filetezinhos assim. Acho que vai dar uns três filetezinhos. E vou tirar a pele pra tentar fazer aquela skin frita. Ó, gente. O salmão deu isso aqui. Deu dois filetes e meio. E o arroz ficou assim. Então agora eu vou começar a montagem. Ó, gente. Fiz a montagem aqui. Arroz, o salmão. Era pra ser quentis, mas eu não tinha. Então eu fiz com esse requeijão aqui. Que ele é super cremoso e parece muito com quentis. Ele é bem durinho. Então agora eu vou virar aqui. Olha só o que eu fiz desse daqui. Gente, ficou assim. Olha que desgraça. Sabe aquele meme da flauta do Titorique? Nem que eu perco meus direitos autorais, mas isso é obrigado a deixar ela aqui. Tá todinho aquele meme, gente. Então vamos ver se ficou bom, né? Eu não sei se ficou bom, mas com o shoyu tudo fica bom. Então vamos dar shoyu. Com o que sobrou, a gente fez ele fritinho e aqui a skin frita. Vamos lá, prepare-se para a flauta. A outro detalhe, a gente não tinha rachinha em casa também, então a gente vai comer de garfo. E com o suco de limão para deixar tudo melhor. Vamos lá, gente. Eu vou escolher um que está menos destruído. Nossa, peraí. Acabei de destruir ele, né? Mas vamos lá, vamos botar shoyu. Gente, eu não demonstrei muita reação, porque o Bruno ainda não tinha experimentado e eu queria que ele experimentasse. Se ele visse que eu fiz cara feia, ele não ia querer nem experimentar. Eu acho que eu poderia ter feito poke, porque poke, né? Dá meio que nessa pegada que eu queria, que era comidinha assim de pote. Mas enfim. Acho que tem que ser o arroz japonês mesmo, porque ele fica mais grudento, mais papento. Ele não se destrói inteiro igual esse aqui. Ah, um detalhe. Eu coloquei na sacolinha de mercado, tá, gente? Mas eu virei ela dos avessos. E não façam isso em casa. É porque tinha que ter um plástico e eu não tinha nem um plástico, nem um plástico filme, nem aqueles saquinhos de guardar alimentos, sabe? Então eu botei lá para me virar. Mas não façam isso em casa. Gente, voltamos para a saga da Samambaia. Ela está morrendo, eu preciso de ajuda. Eu vou botar água nela agora. Eu sei que ela gosta de sol. Eu tento todo dia deixar o mais claro possível. Tento molhar ela sempre que os meus dedos saem secos do vaso. Eu sei que ela gosta de ser molhada por imersão. Só que eu não sei onde é que está a tampa do meu tanque. Então não sei se vou conseguir molhar por imersão. Vou tentar. Ó, gente, coloquei ela aqui atrás mesmo. E vou colocar a água. E olha, gente. Tem um lado dela que está muito mais desenvolvido do que o outro. Esse lado aqui está feinho. Bem feinho. Eu já cortei os galhos que estavam secos. Tentei podar o máximo que deu. Mas ela está assim. Daqui dá para ver melhor. Esse lado aqui está bem mais desenvolvido. Esse aqui está bem sem nada. Vou deixar ela aqui pegando um pouquinho de claridade. Uns 15 minutinhos e depois eu venho tirar ela. Se bem que está pegando vento e ela não gosta de vento, né? Vou deixar uns 15 minutinhos só para ela secar. Gente, meu esmalte deu uma descascadinha e eu não suporto esmalte descascado. Então como eu pintei ontem e ainda está muito recente para tirar tudo, vou dar uma retocada agora só nos descascados com esmalte. Pronto, gente. Agora ele vai aparecer um pouco porque acabou de ser pintado. Mas depois a diferença fica praticamente imperceptível. Eu botei nesse amonto meio aqui e nesse aqui. Ó, quando secar vai ficar quase imperceptível. Ai, não falei para vocês sobre o sushi, né, gente? Foi uma das coisas mais horríveis que eu já comi na minha vida, sério. O salmão e o requijão estavam deliciosos, estavam maravilhosos. Mas o arroz estava simplesmente horrível, gente do céu. Nossa, sério. Recomendam, não façam. Não foi isso que eu pedi. Mas tudo certo, né? No fim, só o Bruno comeu. Coitado. Empurrado, né? Mas... Acho que ele não liga muito para essas coisas, mas estava simplesmente horrível. Eu não recomendo. Agora eu vou fechar a cortina para dormir um pouquinho. Ficar de boas. Mais tarde eu aparecer aqui e falar com vocês. Gente, seis e meia da tarde já. Vocês não acreditam nisso? Eu fui dormir um pouquinho quando eu acordei, estava tudo escuro já. E ótimo. Por isso que eu odeio domingo à noite, gente. É muita depressão, vocês não têm ideia. Eu vou me recuperar um pouquinho aqui e já já falo mais para vocês. Gente, agora a gente vai comer o nosso brigadeiro de morango que o Bruno fez. Pronto, gente. Já reagi. Estou um pouquinho melhor. Vou fazer janta agora. Aproveitar que ainda é cedo. Que aí depois a gente fica livre. Tem que tomar banho ainda. Hoje é dia de eliminação do BBB. Nossa, minha cabeça está explodindo muito. Muito, muito, muito. Odeio dormir cortado assim. Porque aí eu acordo com a cabeça sempre explodindo. Mas enfim, eu vou fazer panqueca. Ó, gente. Aqui tem arroz com alho normal fazendo. Aqui tem alho fritando. Que é onde eu vou fazer o meu molho. E eu vou usar esse frango moído aqui. Ele é maravilhoso para esses molhos, coisas assim. Então eu vou usar ele, que é bem mais prático. Ó, gente. Deixei o alho ficar bem douradinho, bem torrado mesmo. E joguei aqui o frango moído. E agora eu vou colocar os temperos nele. Vou colocar um pouco de chili. Bem pouco, porque ele é muito forte. Um pouquinho de páprica picante. Um pouquinho de manjericão. Sal. Vou colocar um pouquinho desse tempero aqui, que é próprio para frango. Ó, gente. Acrescentei cebola. Vou deixar refogar mais um pouco. Vê, nossa. Fica bem moidinho, bem legal. Acrescentei ervilha também. Agora eu vou acrescentar molho de tomate. Ó, gente. Só ajustei o sal aqui, o temperinho. E vou deixar ele apurando até engrossar um pouquinho. O arroz também está quase pronto. Aí vou só lavar essa louça e já faço a massa. Ó, gente. Para a minha massa, eu coloquei um ovo. Duas xícaras de farinha de trigo. Duas de leite. Três colheres de sopa de óleo. E sal. Ficou assim, né? Fica bem grossinha. O ideal é bater no liquidificador, né? Mas estou feliz. Você não quer sujar no liquidificador? E dá certo assim também. Agora é só fritar. Ó, gente. Tudo certo. As massas estão aqui. Não ficaram as mais fininhas do mundo, mas tudo bem. Acho que renderam oito ou nove. Agora eu vou só botar um pouquinho de orégano aqui no molho. Ficou bem grossinho também. Ó, expurou bastante. Agora vamos para a parte mais chata, que é a parte da montagem, né? Eu detesto. Ó, gente. Renderam oito panquecas. Eu coloquei o molhinho assim por cima e coloquei batata palha. E ainda sobrou umas duas colheres de molho. Então rendo bastante. Olha a montagem desse prato, gente. Parece até que é do girafas, né? Igualzinho. Agora eu vou comer e ver se ficou bom. Cozinha toda limpa após janta. Passei um paninho no chão também. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. Já são nove e meia, gente. Mas eu comprei um organizador. Já dando um spoiler. Um organizador de bijus e joias. Um organizador de acessórios que vai chegar. Então eu quero deixar tudo mais organizadinho, mais bonitinho. Eu abri aqui a minha caixinha de bijus. E tem muita coisa aqui que eu não uso. Que tá enferrujado. Que tá preto. Porque, né? Comprei da China. E tô pensando que realmente é uma coisa que eu quero investir, sabe? Comprar produtos de um valor um pouquinho mais alto. Mas que vão durar. Então correntinhas. Talvez de ouro. Brincos de ouro. Neis. Pra ser coisas que vão durar realmente. Porque eu comprei essas de biju. Ah, muito baratinho. Mas tu usa duas vezes e já tem que jogar fora. Então é literalmente dinheiro jogado no lixo. Então eu vou arrumar aqui. Vou ver realmente o que dá pra usar. E o que não dá. Vou me desfazer. Então vamos lá. Uma ring light também com certeza é uma coisa que eu quero investir, gente. Tá na minha lista, ó. Esse aqui. Eu adorava ele. Eu comprei na Shein. É lindo, maravilhoso. Mas é falsificado, né? Então o que aconteceu? Ficou todo preto. Então ele vai fora. Olha isso, gente. Tá muito preto. Que dó. Essa aqui é uma pulseira que eu comprei da Renner. Ela nem foi tão baratinha assim. Acho que foi 60 reais. E ficou preta também. Então ela vai fora. Porque se tiver aqui eu vou usar. E eu não quero mais andar. Não quero mais andar. Nem com roupa velha, rasgada, com bolinha. Nem com biju preta. Nem nada disso, sabe? Então vou me desfazer. Porque eu sei que se tiver aqui eu vou usar. Esse aqui é a minha maior dó, gente. Ele também acho que foi 60 reais. E comprei na Renner não faz nem um ano. E ele tá super preto. Então vai fora também. Eu já tô usando ele tem mais de um mês. E ele não tá preto. Ele foi 20 reais, gente. E não tá preto. Olha a diferença desse pra esse aqui. Tá vendo? Super preto. De brincos eu tenho tanta coisa. Não é um chip aqui. Tenho tanta coisa aqui que eu nem sei. Que é mais que eu tenho. Então esse aqui eu ainda uso. Ele tá preto. Mas é só limpar que ele fica bem brilhoso. Eu não sei se é ouro. Mas ele não... Com certeza não é aquelas bijuzinhas. Que fica preta, sabe? Ele ficou verde. Mas quando eu limpo ele fica bem brilhoso. Então ele eu vou manter. E eu uso muito. Esse aqui também. Porque ele não tá preto, ó. Ai. Queria focar, mas não dá. Foi a minha avó que me deu ele. Então eu vou manter. E eu uso muito também. Vou só achar o parzinho dele. Esse aqui é o meu anel que veio junto com a minha aliança. O meu anel de noivado, né? Ele também fica super preto. A moça falou que era ouro. Mas a gente foi enganado. A aliança realmente é. Mas esse aqui não. Mas não tem como jogar fora, né? Gente, a minha lembrança é o meu anel de noivado. Então eu vou manter ele. Esse aqui é lindo. Mas ele tá quebrado. Então vai fora. Essa colinha aqui veio da Shein. Ela é maravilhosa, gente. Maravilhosa mesmo. Só que... Eu não entendi. Uma ficou super preta. E a outra não. A outra tá intacta. Tá bem douradinha. E essa aqui tá super preta. Mas como ele só aparece essa parte aqui, ó. Então não aparece que tá preto. Então ele eu vou manter porque eu sempre uso ele. Esse aqui também veio da Shein, gente. Mas, ó. Não dá. Tá tudo preto já. Então eu vou jogar fora. Esse verde eu super uso. Então eu vou manter. Esse pequenininho é de ácido cirúrgico. Eu acho ele muito maravilhoso. Fica bem delicadinho. Então eu vou manter. Tem a versão rosa dele também. Então eu vou manter também. Ó, gente. Esse de coração também vai fora. Esse outro aqui também vai fora. Esse aqui também vai fora. Eu gosto dessa parte de cima dele. Mas essa bolinha verde não me agrada muito. Então vai fora. Esse aqui é tipo um nozinho também. Vai fora. Esse eu uso muito. Mas ele deixa a minha orelha toda preta. Então eu vou jogar ele fora. Porque senão eu vou ficar usando, né, gente. Esses aqui eu acho que eu nunca usei. Vai fora também. Ó, gente. Esse aqui também eu usava. Mas eu perdi o parzinho deles. Então vai fora. Esse aqui eu tô achando que eu perdi o par também. Então também vai fora. E esse aqui eu tô na dúvida se eu mantenho ou não. Eles são rosa, sabe? Acho que eu vou manter sim. Só pra ter uma opção colorida, né? Junto com o verde. Tá meio preto, mas... Então vamos lá. O que eu fiquei foram as minhas argolas. As duas. Aí esses pequenininhos aqui. Esse maiorzinho. O meu anel. O meu colar. Um pingente. Foram esses pequenininhos também aqui. Nessa cor aqui. De diamante, não, né? Mas prata. E esse rosinha pequenininho também. Aí esse rosa grande. Esse verde que é o meu xodó. Eu quero comprar um de ouro desse verde. E... Esse aqui que eu já mostrei. Foi só isso que eu fiquei. Então foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pares de brinco. Um pra cada dia da semana. E o que eu joguei fora foram esses daqui. Esse aqui. Redondo, sem graça. Esse de coração que tá preto. Esse, esse. Vários, sem par. Esse, esse. Esses que tão tudo preto. Esse aqui vai tudo fora. E ficou assim. Chegando meu organizador. Vou poder arrumar melhor. Bom, é isso, gente. O que vocês acharam aí da organização? Eu adoro fazer essas limpas. Me desapegar de várias coisas. E agora, né? Então eu banho bem quentinho. Vou botar o meu roupão bem quentinho. E vou depois ficar lá no site procurando já acessórios novos. Porque eu não sou dola nem nada, né? Bom, gente. Banho tomado. Agora eu vou ver BBB. Dia de eliminação, gente. E aproveitar que amanhã eu tenho aula só online. Então eu posso acordar um pouquinho mais tarde, né? Vou finalizar já por aqui. Sensação de dever cumprido. E é isso, né? Finalizou o feriado. Três dias de folga, gente. Eu fiz muita coisa pra poder descansar. E eu sinto que eu não aproveitei. Eu não descansei o tanto que poderia. Porque a minha cabeça tava sempre assim. Nossa, eu tô descansando. Mas era pra eu estar lendo. Mas era pra eu estar trabalhando. Eu podia estar fazendo isso. Podia estar fazendo aquilo. Nossa, porque eu tô no celular. E era pra eu não estar estudando. E aí acaba que a gente não descansa, né? O cansaço mental é muito maior do que o físico. Mas é isso aí, né? Quinta-feira tem outro feriado pra gente poder descansar. Botar tudo em ordem. Mas no geral, acho que foi produtivo. E é isso, gente. Eu sei que não foi muito interessante esse vlog. Mas vlogs são assim, né? Vedas, esses que a gente tem que postar todos os dias. Nem todos os dias da minha vida são interessantes. Então, as coisas são como são. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Segue lá no meu Instagram. Arroba Manu Castro. E é isso, gente. Super beijão. E tchau!